Eu sou a Joaquina Tavares de Almeidas. Estas minhas mãos criaram 15 filhos. Estas minhas mãos criaram. Ela era roça, ela capinava, ela plantava o milho para criar esses filhos. Vivia preocupada, preocupada, em esperança que um dia a terra ia ser minha. Que hoje estou com o documento na mão. Presta a família, filho, neto. Eu estou no direito de adorar por si em vida. Antes de eu faltar. Agradeço a Deus e a Sembrenha. Agradeço a Deus. Obrigado.